Olá meus queridos amigos muito bom dia muito bom dia gente muito bom dia Começando com muito carinho e mais uma quinta-feira mais uma pílula inspiradora do bem Luz e paz para o seu coração como sempre muita luz e paz para a sua vida Você já ouviu falar num termo chamado corpos sutis? Eu mesmo falei rapidamente sobre eles aqui alguns dias atrás Você sabia que problemas digestivos, problemas circulatórios, problemas psiquiátricos Podem estar relacionados a energias desequilibradas nos seus corpos sutis, nos nossos corpos sutis? Você sabia que as energias que transitam dentro do nosso ser, nas diversas camadas do nosso ser Que permeiam cada um dos nossos chakras, quando elas estão em desalinho, em desequilíbrio Elas podem ser responsáveis por alergias, por afetar o nosso sistema imunológico E até em predispor a situações obsessivas Pois é gente, assunto sério esse né Quando se fala da medicina holística, não sei se vocês já ouviram falar ou já estudaram Qual o seu nível de conhecimento a esse respeito Nós estamos falando hoje de uma classe, principalmente de profissionais da área da saúde espiritual Que trabalham com a ideia da mente e o corpo em conjunto Em que a energia é a base Até porque o corpo é matéria condensada E matéria é energia Nós sabemos que matéria é energia Então tudo ao nosso redor é energia Não tem como a gente acreditar numa vida emocionalmente saudável Numa vida fisicamente saudável Sem balancear as nossas energias Então para para pensar no seguinte Toda vez que você e eu temos conflitos Emoções mal trabalhadas Quando a gente se enche de raiva, rancor ou desânimo Quando a gente duvida do futuro Quando a gente se sente perdido na vida Sabe, todas as vezes que você tem aquela sensação de que Deus te abandonou Mesmo que isso não seja real, mas tenha a sensação Ou você se sente traído ou traída Ou sente, sabe, que as coisas não estão indo bem Que por mais que você se esforce e trabalhe, parece que nada vai bem Por mais que você faça, as coisas não fluem Todo esse tipo de energia a gente gera bloqueio nos canais espirituais Que compõem os nossos corpos sutis Isso é muito sério E nem todo mundo para para prestar atenção nisso Você acha que quando você se olha no espelho e você É essa massa de carne que a gente chama de corpo? Sério mesmo? Você acha isso? De verdade? Gente, fala sério, né? Observa o universo Observa só a grandeza divina Todo esse processo espetacular que o universo nos proporciona Nos convida a refletir de maneira única Sobre a grandeza da vida, gente Sobre a grandeza de Deus Então é lógico que nós somos muito mais do que um corpo Nós somos um espírito imortal Pelo menos a partir do momento que nós fomos criados Deus não teve início, não tem fim Nós tivemos um início que foi a vida que ele nos deu Então nós estamos trabalhando para a gente poder chegar Numa imortalidade de equilíbrio, de harmonia e de paz Só que para isso a gente tem que ajustar nossas energias Nossos pensamentos, nossas emoções Por isso, gente, que quando a gente conversa aqui nas pílulas Sobre tantos assuntos E é sempre o convite, né? Centralize a sua atenção, se acalme Evite os impulsos Porque isso tudo está afetando a sua vida mais do que você imagina Olha, quando a nossa mente está desequilibrada Por algum motivo a nossa confiança está afetada E a gente não ora Ou a gente, infelizmente, não encontrou aquela paz que a meditação traz Não encontrou aquela paz que quando a gente descansa verdadeiramente em Deus A gente experimenta Quando a gente ainda não encontrou aquela paz Que somente quem tem a sensação de que está cumprindo com o seu dever Essa falta dessa paz Acaba de alguma forma repercutindo Nos nossos corpos sutis Repercute nos chakras que poderiam ter um funcionamento melhor do que tem tido E afeta a nossa saúde em todos os níveis Então assim, eu estou tocando nesse assunto agora Para você começar a pensar sobre isso E tomara mesmo, de verdade Que você comece a acordar para a vida E entender que emoções é algo sério E quando o mundo espiritual fala de reforma íntima Está se falando de algo muito, muito sério Por isso, gente Que no final desse mês A gente vai fazer a nossa jornada linda Rumo à vida quântica A jornada dos corpos sutis A jornada dos chakras A jornada do autoconhecimento na formação da vida quântica Porque eu quero que você entenda desse processo E a prova do que eu estou te falando está aqui Eu vou te dar um presente A gente conseguiu terminar o material que eu estou falando aqui para vocês há algum tempo Ficou lindo Você vai se inscrever para a nossa jornada da vida quântica Que vai começar dia 30 às 8h30 da noite E todos vocês vão se inscrever Vocês vão ganhar um mini book Está lindo, sim Nossa, a equipe caprichou E lá eu explico a função de cada corpo sutil Eu explico para você a função de cada chakra E a gente mostra essa correlação De maneira bem introdutória, bem tranquila Para você começar a entender que talvez algumas coisas Na sua vida não estejam caminhando Por algum tipo de conflito nessa área Então vá lá, se inscreva Agora mesmo Baixa o livro para você Você vai receber E eu espero que você trabalhe Aprenda, leia Que seja uma coisa maravilhosa Conta para mim como é que vai ser Porque, gente, nós precisamos despertar Quanto antes você despertar Para uma vida quântica, abundante, feliz Mais as pessoas do seu lado vão despertar também Mais a humanidade vai despertar também Tá bom? Lembre-se Corpos sutis Vida quântica Chakras Tudo isso é muito sério Só que muito mais sério do que tudo isso É o seu desejo de ser feliz E o seu comprometimento com o seu eu divino Tá bom? Então, espero que vocês gostem do presente Que a gente está entregando para vocês Um beijo grande Obrigado a você que compartilha as pílulas E aproveita e compartilha esse presente Com as pessoas que você ama Tenho certeza que eles vão gostar Até breve, meus amigos Até muito, gente Muito breve Tchau Tchau Tchau